Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos, maninhos! Como vai vocês? Estou chegando com mais, com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, maninhos, vamos, vamos pro Super Packing Up do Fiel, mano. Vamos em busca de bugs aí. Vamos ver se conseguimos tirar algum Iconic aqui no... Chegou a box do Barcelona, né mano? Olha ela aí, ó. Chegou a box de Iconics do Barcelona. Estou aqui na minha conta secundária, né? Estou com 500 moedas pra gastar aí, viu? Não tenho nenhum dos três, nenhum Chave, nenhum Niesta e nenhum nosso amigo Puyol. Então, manos, bora tentar tirar um dos três, beleza? Veio também aqui o POTW dos melhores da semana, né? Veio o Ibapê 99, né? Esse Ibapê tá voando, mano. Eu vi a ficha dele lá. Vale a pena. Pra quem não tem o Ibapê, mano, pode ir em busca dele que o Fiel aconselha. Vale a pena o Ibapê. É bom demais, viu? Tá com 99 de aceleração. Rápido dele também tá 99, viu? Então, tá rápido como uma bala. Então, vai em busca dele que tá muito bom. O que nos interessa aqui é a box do Barcelona, viu? Queremos um dos três. Então, manos, hoje eu vou fazer bem diferente. Vou começar aqui. Eu vou aqui em... É... Olheiros, né? Eu vou aqui vender alguns olheiros, viu? Vou vender alguns olheiros. Vou vender alguns olheiros. Vou vender alguns olheiros aqui. Por que você tá fazendo isso, Fiel? É estratégia mesmo. Vou vender mais olheiros. Às vezes dá certo assim também. Então, bora dispensar esse aqui. Bora... Epa, quase que eu dispensa ali uns cinco estrelas, viu? Tome cuidado pra não dispensar uns cinco estrelas, viu? Dispense só os quatro estrelas. De quatro estrelas pra baixo. Bora também vender jogador, viu? Bora vender vários jogadores aqui. Não vende os bolas pretas. Só prata e ouro. Vende bola prata e ouro. Vou vender vários aqui, viu? Bola prata e ouro. Vou vender tudo. Cadê? 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 Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Não. Ação dispensar. Boa. Boa. Já fez isso? Então, bora voltar lá pra... Bora voltar aqui pra contrato, né? Agora vamos na box do Barcelona, na box de Iconics do Barcelona. Então, bora aqui, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, viu? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ver a ficha do Puyol. Vou ver a ficha do Puyol. Por completo, viu? Fica um pouquinho aqui dentro da ficha do Puyol, né? Demora um pouquinho aí, né? Uns segundinhos. Vou voltar. Vou sair aqui da ficha do Puyol. Vou clicar três vezes no Puyol. Um ano Iniesta. Um ano Chave. E vou em Contratar. Bora lá ver se vem de primeira. Bora lá! Não veio não, viu? Não veio não. Veio um... Será que é bola prata? Bora ver, viu? Veio um bola prata. Tá, veio um bola prata. Beleza! Bora fazer o mesmo... A mesma... Vamos utilizar a mesma estratégia, viu? A mesma estratégia. Bora lá, maninhos, viu? Bora ver a ficha do Puyol. Ficha do Puyol. Bora, olha aqui o Destruidor de jogadas. Bora aqui, clicar. Clicar três vezes no Puyol, né? Uma... Duas... Duas... Três... Uma Iniesta... Uma Iniesta... E outra no Chave. Tem que ser agora. Bora lá. É agora! É agora! É agora! É agora! Não veio não! Maldosa! Konami maldosa, mano! Meu Deus! Até a bateria foi pro espaço! Até a bateria! Olha só o que ela me enviou, mano! Me deu... Camaripan! O que eu vou fazer com esse Camaripan, mano? Mandou Camaripan, velho! Puyol, né? Ficha do Puyol. Tô até desanimado agora, viu? Essa box tá muito misteriosa, mano. Muito, muito misteriosa. Então, tome cuidado, viu? Três vezes no Puyol. É, é o Iniesta e o Chave. Bora lá contratar. É agora! 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 Não veio não! Não veio não, mano! Só tá vindo Bola Prata! Só tá vindo Bola Prata! Será que aconteceu? Agora tem mais duas chances, viu? Tenho mais duas chances nessa conta, viu? Bora ver se vem, viu? Ficha do Puyol. Ficha do Puyol. Destruidor, derrogada. Três vezes no Puyol. E esta, outra no Chave. Contratar. É agora! 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 Não! Não! Esqueça, Fiel! A Konami não gosta de você, não! É verdade, viu? Não! Deu outra, mano! Não veio não, viu? E agora! Mesma coisa, viu? Agora! Vou contar! Agora já era, viu, mano? Se não vim agora, já era! O Destruidor. Três vezes no Puyol. Outra no Nune esta, chave. E tem que vir agora, de qualquer jeito. E agora! E agora! E agora! E agora! E agora! Não deu não, irmão! Não veio não! 500 moedas eu gastei, viu, mano? Manos! Ainda bem... Ainda bem que eu não fui na minha conta principal, viu? Ainda bem, viu? Foi só pra ver o que tá acontecendo, né? Pessoal, é o seguinte, viu? Vou ser sincero com vocês, mano. Manos! Se não tiver a pressão dos jogadores aí, mano! Se tem outro jogador que possa... Entrar no lugar do Puyol, do Iniesta e do Chave... Manos! Pense duas vezes antes de ir nessa boxe! Tá muito, muito, muito misteriosa! Então, manos! Tome muito cuidado, beleza? Essa boxe tá muito misteriosa, então... Tá com poucas moedas? Acumule mais, viu? Porque aqui, mano... O bicho tá pegando essa boxe aqui, beleza? Não deu certo nem pro fail, guys! Tem que... Eu só investi 500 moedas aí, viu? Tá muito esquecida essa boxe, beleza? Então, fica nisso aí, viu, pessoal! Manos! Muito obrigado pelo vídeo! Se gostaram, deixa o like! E em breve voltamos com mais vídeo no canal! Valeu! Tô! 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 Se vocês deixarem o likezão, eu vou fazer um outro Packing Up na minha conta principal, beleza? Eu tô com 1.700 moedas! Vamos gastar todas as 1.700 moedas lá na minha conta principal, beleza, galera? Então, deixa o likezão e voltamos com mais vídeo em breve! Fui, galera! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.